Tô tentando, filho Aí Fala pessoal, aqui fala Elgo Sejam muito bem-vindos ao meu canal E como é que vocês estão? Tudo belezinha, tudo na mais grande sociedade Paz, espero que sim, se Deus quiser E cara, bora continuar a nossa saga Nossa campanha de COD MW Cara, o jogo é bacana, o jogo tá gostosinho A campanha desse COD é boa Então se tá curtindo, se tá acompanhando Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Dá aquela força e bora pro gameplay Já tá aí na tela, missão Estrada da Morte E eu acredito que deve ser com É com a Pharah E com o irmão dela essa missão O Price tá em outra missão Deixa eu ver aqui Só bora, só bora A entrada tá abaixo da gente Os reforços do Hadji Estão posicionados pra emboscar o Lula Somos presas fáceis pros russos aqui fora Sim, o nosso tempo é curto Os homens do barco, Vivão, tá lá Ele perdeu o controle Ele quer isso de fora Bora lá, a gente vai controlar o Alex, cara Missãozinha 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 Antes da guerra Eram só pessoas e alegria nesse vilarejo Sniper Rira é o melhor remédio Conta uma piada Como a Cia gosta de comer carne? Como? Bem macia Nada mal Deve ser melhor em português Você contou ela em português Não tem isso perto Sim, senhora O Hadjir tomou a posição elevada pra gente Meu pai chamava o Hadjir de Shabal Seu leãozinho O que aconteceu com ele? Ele morreu, lutando O Hadjir tá esperando pela gente Falei pra ele trazer tudo o que tinha Alex Saca só isso Ponto 338 Lapua Perfura armaduras em até 600 metros Eu mesmo que montei Por favor Usa Valeu Chumbo grosso, irmão Proteja ela com a sua vida Ela fará o mesmo pra você Valeu, Hadjir Perfeito pra essa distância Vou te ajudar a mirar, Alex Bora Missãozinho do Snap é like Olha através da mira Vamos deixar você no ponto Acho clarão de luz Perto da estrada Já achei Agora ajusta o zoom da sua lente Deixa comigo, comandante Quanta formalidade Ali Se agrupa com os demais Sim, comandante Fique com ele Vira a minha equipe perto da estrada Opa Tô vendo eles Eles vão dar suporte pra gente Quando atacarmos o comboio da Alcatala Riza Há tem nada 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 E tu, Juani As marcações verticais ajustam a distância Cada uma equivale a 200 metros O alvo tá a 400 metros Mira duas marcações acima Acima Belezinha Duas marcações Beleza Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo Usa as bandeiras pra marcar a direção Atira contra o vento Pronto Agora atira A marca Ela tá falando com você, Alex Meu irmão Seu maior fã Vamos tentar em outro alvo A uma distância diferente Tem uma casa azul à distância Consegue vê-la? Achei Visual na casa azul Tem fruta na geladeira Distância 600 metros Atira quando estiver pronto Cara, o vento vai empurrar mais, né? Vou botar duas marcações pra esquerda O que mais vem? É um ótimo atirador de frutas Eu ouvi isso Fiquem ligados, garotos Você já deve saber tudo Tá pouquinho longe a casa Não se esqueça Use o ambiente a seu favor As bandeiras indicam a direção do evento E referências no terreno A distância Entendido Tá Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada Eles devem estar chegando Nada além da ventania Achei uma coisa Perto daquela bomba de óleo O que? É essa aqui? Devem ser cães vira-latas O cara não vê nada O veículo se aproximando ao leste Aqui, ó Entendido Não ataque Eles avistaram um veículo A direita Pode ser o lobo ou os homens dele Parece que finalmente temos companhia Não parece ser o lobo São batedores do lobo Segura o gatilho Espera pra dar um tiro certeiro Ali, consegue ver eles? Eles tão subindo no telhado De olho no telhado, Alex Dois, no telhado Opa, tô vendo eles Quatrocentos metros Atira quando estiver pronto Boa, mais um Só o outro Dois batedores do lobo a menos Ali, autorização pra ir O Hadir é engenhoso Ele tá preparando uma armadilha Pros homens do lobo Alex, dá cobertura pro time Que tá preparando o carro Tô vendo Relaxa Matar o lobo não garante Que a gente consiga achar o gás roubado Verdade O que acontece se você não achar? Eu preciso achar Botaram o carro no meio da estrada Mãe Mãe Os homens do lobo vão ter que lidar com o carro Pra poder passar Espera até eles estarem perto Depois é só detonar Prima, estou vendo um comboio ao leste Aí, chegaram Já era Já era Abaixou Tem cara, viu velho Eles estão à esquerda do ônibus, enchei Carrega Aqui é no ônibus Boa, Alex Já era para esses caras terem vazado Estão só tomando Carrega, carrega, carrega Os motores, para eles Viram os motores, Alex Os caras sumiram Boa vira, Alex Enchei Voou Boa 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 Caramba, velho, deixou os caras chegarem. Cara, eu vou eliminar lá quem tá subindo. Depois eu brigo aqui embaixo. Molotov. Alex, acaba com eles. Cadê? Procura pelo clarão quando eles atirarem. Achei. De olho. Eles já eram. Ae. Tem outra equipe de morteiros da Alcatala. Elimina eles. O cara veio de onde? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Vai pra onde, filho? No outro lado. Carro-bomba à esquerda, à esquerda! Acerta de novo! Para que o carro, Alex! Acerta o carro! Acerta o carro, já! Caramba, essas... Mira no motorista! Tô tentando, filho. Atire nele, Alex! Atire nele! Ae! Comarada lá! O lobo deve estar vindo! O lobo deve estar vindo! Senão eles não teriam mandado essas forças para limpar o caminho! Começa a armar os explosivos, irmão! O Hadjir e eu vamos reforçar o perímetro, Alex! Vai para o abrigo a leste e recarrega para enfrentar o lobo! Bora! Cara, gosto da missão de sniper e mais dessa distância! Maneiro demais, velho! Muito bacana! Vou trocar que essa aqui está melhor do que a minha! Tem munição aqui, não? Cara, não tem munição! Eu não vou trocar o rifle! Mais explosivos, Hadjir? Nunca é demais! O mesmo de sempre! Inimidos chegando perto, acaba com eles! Atenção na distância! Vou subir aqui! Bora! Proc... Eco 3-1 para encarregado! Alex, o lobo escapou da cidade! Ele está indo para a sua direção! Os rosto estão no encarço dele! Atenção! Os soldados em contato encarregados! Não levantem! Não deixem que vejam vocês! Coopiado! A caminho! Prótejam! Esses tiros estão vindo da estrada! O evento mudou! Falei junto com o cara! Vai ter que ajustar! 4 marcações para a esquerda! Buscando! Quatro para a esquerda, beleza Deixa eu achar o safado Achei Só outro, velho Esse aí já era Como é que eu errei um tiro desse? Chegou lá Chegou os russos agora para a brincadeira Já tinha dois, vai chegar mais Já carreguei aqui, né? Irmã, fumaça Fumaça branca à esquerda Cara, eu vou descer Vou vir para cá TPAs russos ao noroeste Alex, não tem uma maneira de parar eles Continua assim, Alex Enchei Valeu, outro Aí é peso, velho Descubri no dois Ó, pessoal Parou todos Parou todos Os caras vão descer agora, né? O cara evaporou, velho Caramba Isso aqui é potente, meu filho Você é louco Vai subir ninguém Subiu ninguém, velho Subiu ninguém, velho Botou a cara aqui e tomou Ah, vou carregar Sou tudo Tem que pirar a cara Não tomo o pirar aqui já Cara, ficou um bocado por lá Isso aí eu posso afirmar Pera, enquanto eu não melhorar aqui Eu não vou afirmar a cara aqui não Tem que melhorar Queira inimigo Caramba, velho Caramba, velho É muito bicho Tomei Bora Dá pra derrubar mais Isso aí é louco, velho Arranpou fora, velho Acho que já cagou Passou um Passou outro Inimigo Lá do dinheiro Caramba É ruim pedir os caras do seu Vou subir aqui Acho que eu estou ajudando mais aqui Porque é trocando aqui Com os caras No nome de quem, velho Passou muito cara Vou morrer Tem cara aqui em cima Ah, cara Vacilei, vacilei, vacilei A missão está vindo tão bem Tenho morrido ainda Carrega Carrega Cara, vou impedir que os caras subam Depois eu vou impedir que os caras subam Depois eu vou impedir que os caras subam Estão cercados Caramba, subiu quatro caras Vamos lá, vamos lá Vamos mudar o ataque Eu tenho que sair daqui Vamos lá Caramba, subiu quatro caras Não poderia ter tomado aquele lá Bora, bora, bora Vamos jogar sério agora Vamos jogar sério Bora Bora Não sei cobertura Sei louco, velho Todo mundo é um tiro de onda Que não tem nada, velho Vamos jogar sério agora Vamos jogar sério agora Vamos jogar sério agora Tá passando o cara ali Tá passando o cara ali Tá passando o cara ali Pode cabeça, rabia Pode cabeça Cara, eu tô tomando com trás e rabia o teu Cara, o cara dá pra mim Com trás e rabia o teu Cê é louco, velho Não passa não, velho Não passa não, velho Tanto mensagem de motos passam nota já vem aqui no outro Vai, pode tudo Vou sair daqui Não dá pra esperar Tem mais poder de fogo no meu carro Fora Ajuda a rabia, ponto Passamos daquela fase Geraldo que nada Por meio das costas A gente chega lá A gente chega lá Tem ninguém aqui Deixa eu me esconder aqui Que eu tô lascado Calma aí, tu não morre não Agora foi destaco Foi sem querer Eu vi um cara lá se mexendo Achei que era inimigo Cadê eu aqui? Cara, eu vi um desses caras surgiram Eu limpei ali embaixo Os caras estão dentro da casa Entendi Vamos lá, jogo Vamos lá Alipera todos os barris Me dei cobertura Complicado, velho John Bora, John Ajuda aí Me dei cobertura 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 Complicado, velho Você é louco, velho Tem muito inimigo Eu não tenho Cara, eu vou É que eu não tenho Granada de flecha Vamos jogar granada de flecha Aí e vamos embora Peraí, peraí, Rami Peraí Eu vou Eu vou Junto contigo Eu só me lasco Aguenta mais tudo que eu Bora Paciência Vai vir mais Não vai vir mais Um minuto de silêncio Pela quantidade de mortes Que Alex já teve Um minuto de silêncio Cheguei Cheguei Tá na hora de usar eles Bora, bora usar Eu dou cobertura Mais um suco Sim E agora a gente devolve pros rus Agora atrás o gás estão no abrigo Feito e presta O gás É rapaz O gás tá com radinho Irmão Marca Por que você fez isso? Não tivemos escolha, Farah Nada mais importa Não Desse jeito não Irmão Irmão Alex Me escuta Eu roubei o gás Dos russos Pra ajudar a gente Só pra ajudar a gente Fala pra Farah Fala pra ela É cara Deu um problema O Alex estava lá Tu quase matava ele 20 anos atrás Cara, é outra história aqui agora Beleza? Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se curtiu, deixa o like Se inscreve no canal A gente continua acompanhando O próximo vídeo Beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu Tchau